Estes cursos são cursos muito interessantes e também acho que são essenciais principalmente para quem está na área, quem trabalha na área de Psicologia, que exige uma formação contínua e uma reatualização dos nossos conhecimentos. Especificamente este curso, o papel dos psicólogos nos cuidados poluintivos, a nível pessoal foi muito interessante para mim, que não sou da área de cuidados poluintivos, mas que me suscitou bastante interesse em trabalhar e atualizar e aprofundar melhor estes conhecimentos. Não só este curso, mas também me motivou para ingressar em novos cursos, para que possa abordar de uma forma mais profunda diferentes temáticas, que depois me possam ajudar no dia a dia. São cursos que são bastante fáceis e apreensíveis a nível de plataforma e que nos permitem também um controle muito correto, a forma como nós estudamos no momento certo, temos os nossos tempos para podermos, de certa forma, ajustar o nosso dia a dia, às vezes tão estressante, mas que nos permite, a nível individual, gerirmos bem o nosso tempo. E é uma forma também de estarmos sempre em cima do acontecimento, estamos sempre com um aprofundamento cada vez melhor nos nossos conhecimentos e foi a primeira vez que participei num curso e certamente não será a última, já estou motivada para ingressar em novos cursos, por isso estou à espera de mais cursos. Tchau. 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 Tchau.